Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui em casa estamos todo mundo bem? Agora eu vou ali no hospital, né? Ver se eu consigo marcar a consulta pra mostrar o exame da Cristal, tá? E aproveitando lá eu vou no mercado também, tá? Eu vou tentar agradar pra vocês, tá? Então roda a vinheta e bora pra mais vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui, de galinha, peguei também esse flocão aqui, peguei essa massa de bolo aqui, se não tiver mostrado, de baumilha, peguei esse sal aqui também, sal refinado, peguei esse café aqui, meu café, tá? Esse aqui é lá da Cidade dos Comoráveis, se eu não tiver enganado, lá é, lá de São Luís de Montes Belo, aí que vocês veem, ó, esse café aqui é muito bom. Vem pegar o grande, mas, nossa, o café tá caro demais, hein, gente do céu? Peguei pipoca e também peguei uma canjitinha, que faz tempo que eu não faço a canjita, tá bom? Também peguei esse leite aqui, integral, também peguei pipoca de micro-ondas, peguei só duas, que a Cristal viu, né, e ela gosta. Aí peguei essa bolacha aqui também, tá? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Peguei esse muciló aqui também, que a Cristal é uma mamadeira, né, então eu tive que pegar esse daqui, o Tódio eu não peguei, que em casa tem. Peguei esse óleo aqui, né, esse daqui, azeite, né, peguei esse daqui, peguei só um arroz mesmo, um arroz dona cota, que em casa tem um, peguei esse macarrão aqui, peguei, peguei quatro, ou quatro, ó, peguei dois feijão, esse barão aqui, né, que tem dois feijão, peguei três todinho, eu tinha, pra mim era quatro, né, mas eu dei só três mesmo, peguei esse outro leite aqui, ó, esse integral também, peguei só duas caixinhas, peguei esse aqui também pras meninas, que elas gostam, né, esse cereal aqui. Agora eu bora pras verduras. Ah, não, aqui, ó, dei quatro mesmo, o outro tava aqui escondido, tava escondendo ali. Bom, e de verdura, eu comprei batata, o quilo não tá aqui, porque tá na notinha, tá, e depois eu falo qual foi o quilo, né, peguei essa batata aqui, repolho também, porque lá, passa lá no caixa, né, então tá na notinha, depois eu falo direitinho. Cenoura também, peguei tomate, peguei banana, que a pérola ama banana, peguei essa outra banana aqui também, tá, banana no Nica, peguei cebola, peguei milho, que a pérola, você sabe que a pérola tava comendo milho, a pérola abriu, ó, e tava comendo, tem lá dentro do mercado, ei, pérola, peguei maçã também, peguei laranja pras meninas, que elas gostam também, peguei essa abóbora aqui, abóbora morango, né, então essa daqui foi a verdura e fruta, né, que eu peguei lá, tá bom? Agora eu vou mostrar o de limpeza. Gente, de limpeza, eu peguei esse saco de lixo aqui, né, porque como aqui na frente de casa não tem lixeiro, só pra me colocar a sacola dentro, que os cachorros ficam rasgando, né, eu peguei esse saco aqui de lixo, peguei esse sabão em pó aqui também, peguei esses dois sabonetes aqui em barra, né, ou dois sabonetes, dois sabão em barra, quer dizer, falei sabonete, mas é dois sabão em barra, peguei essa bucha aqui de banho, essa bucha aqui pra larra vazia, peguei essa escova aqui pra colocar no banheiro, e essa aqui pra me deixar na pia, né, pra me limpar a pia, peguei esses aqui também pra colocar no banheiro, um vaso, comprei um bambril também, né, comprei essa aqui boa aqui, comprei três detergentes, assim, comprei esse papel higiênico aqui, ó, e também comprei, peguei esse amaciante aqui em vida, né, e também peguei esse daqui pra mim limpar a cerâmica do banheiro, né, e essa pazinha aqui de lixo, que aqui em casa não tinha pá, né, então pra facilitar aqui, né, meu dia a dia, eu comprei essa pazinha aqui, tá bom, de carne eu peguei esses daqui, tá, peguei esses daqui também, empanado, linguiça, costela, bisteca, frango, esse aqui é pernil, tá, então esse aqui foi as misturas que eu peguei, eu peguei lá, tá, agora a notinha eu vou caçar ele aqui que eu perdi, ele vai mostrar o valor pra vocês, pronto, a notinha tá aqui, tá, deu quatrocentos e trinta e sete centavos, na verdade tinha dado quatrocentos e setenta e um, né, aí deu desconto, aí ficou quatrocentos e setenta, tá, então essas foram as nossas compras, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as compras que eu fiz, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu só não vou mostrar guardando porque eu não põe ele no meu armário não, tá, eu põe ele dentro da bacia ali, algumas coisas e a outra, e o mais pesado eu ponho ali na minha fruteira ali, onde que fica o microondas, tá bom? Mas agora eu mostro pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo, então deixa o seu joinha, seu like, caso você gostou, tá bom? E até o próximo vídeo, uma semana abençoada pra cada um de vocês, tá? Então, pessoal, aqui que eu guardo, né, aqui eu coloco o arroz e aqui eu coloco feijão, tá, e aqui eu coloco leite, tá bom? Aqui fica as outras coisas que eu guardo, tá, então eu não coloco em armário não, porque também meu armário nem cabe, aqui nem cabem minhas panelas, mas eu pretendo comprar um balcãozinho daqui bem pequenininho, tá bom? Aí eu vou organizar as compras aqui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu ponho aqui Os de limpeza, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo Que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau, tchau